Bom, estou aqui em Los Angeles e vou pegar o avião para ir para o Brasil. Daí eu vou estar em Campinas. É aí que a gente vai se ver. Tchau! E recebi um telefonema do meu amigo Maurício Cajuello e ele me perguntou se eu estava interessado em tocar num projeto que eles estavam fazendo. E eu resolvi fazer. E gostei. Eu gostei muito. O som foi legal. O pessoal foi muito legal também. E, não sei, a gente acabou tendo uma comunicação muito boa entre a gente. O projeto foi muito bem feito. O som está transparente, muito embora esteja um som cheio. E, não sei, a gente vai se ver. Quando a gente soube que o Ayrton Moreira ia vir para o Brasil e gravar com a gente, cara, rolou uma emoção junto com um medo. E a gente meio que não estava acreditando muito, né? Bom, o Ayrton Moreira vai vir aqui tocar nossas músicas, né, cara? A satisfação do cara tocar músicas que a gente compôs, né, cara? É muita humildade, cara. Um músico desse calibre, né? E a experiência foi muito legal. E, Ayrton, obrigado, cara. Você é nota mil, cara. Obrigado mesmo, tá? Pela lição de humildade. É a pessoa que você é. Beijo pra você, querido. Por fim. Por quê? Porque a gente conseguiu resgatar uma música de forma livre, cara. Uma coisa que o mundo está perdendo isso um pouco, de freeform. Eu acho que rolou uma simbiose muito grande de todos os músicos. Eu sei que ele gostou muito do ir no piano. Os grupos estavam legais. Para ele foi muito legal tocar música brasileira com a moçada do Brasil. Eu acho que a gente já tinha um objetivo bem legal. E esse é um registro que eu acho que a gente deu a sua carreira inteira por muito tempo aí com a gente. Parabéns. Legal. Parabéns. Legal. Parabéns. Parabéns. Legal. Temporas. Mental. Parabéns. Legal. Participar desse trabalho junto com o Ayrton para mim foi uma honra, foi um prazer enorme. Foi muito legal mesmo, o Ayrton veio com toda a humildade, se encaixou como uma luva no nosso som, vocês vão ver o resultado, ficou muito legal o disco inteiro, a gente se atreveu a compor uma música, nós três, que é a faixa 2 do disco e que é o nome do disco, a música Viva Ayrton, uma pegada meio A, ficou bem legal. Então a gente dedicou essa música a ele e eu queria deixar registrado também o meu agradecimento ao Davi e o Adilson, eu entrei na fotografia sonora final de 2014 e a gente consegue, a gente deu toda a liberdade de trabalhar as nossas ideias, as nossas produções, eu queria deixar um agradecimento aqui e dizer que esses dois pra mim aqui, musicalmente e agora como parceria pra vida inteira aí, são fundamentais ainda mesmo. Viva Ayrton! Esse Viva Ayrton que leva o nome do disco, além da homenagem pro Ayrton Moreira, é um Viva de Viva de ter estado com a gente, é um Viva de viver muitos e muitos anos ainda, fazendo esse som inigualável que ele faz e contribui pra música mundial. E é um Viva de brinde também, e é um Viva de brinde também, de ter, de a gente ter conseguido realizar esse sonho, né, que começou há dois anos atrás, de trazer ele pro Brasil e fazer um som com a gente. Viva Ayrton! Viva Ayrton! Viva Ayrton! Justamente, né, como uma marca da fotografia sonora, a gente fez a captação ao vivo no estúdio do Caju, né, Maurizio Cajueiro, a gente comprou com toda a competência dele, e a gente gravou em fita, em bolo, né, que era como eram captados antigamente os discos, E coisa que não é muito comum hoje em dia, são poucos estudos do Brasil que tem Então isso deu uma apimentada no nosso som aí Além do Ayrton, que é o nosso grande convidado Nós aqui do trio elegemos dois sopros para participar desse trabalho Que é o Gê Ribeiro e o Vinícius Coriló Dois músicos que também dispensam comentário aqui na região Despontam, trabalham com muita gente, muitos estilos, gêneros, musicais E de uma musicalidade incrível, competência sem igual E só ouvir o som aí vocês vão poder constatar tudo isso que a gente está falando para vocês Espero que vocês curtam realmente esse trabalho Assim como a gente está curtindo e se dedicou muito para que ele esteja aí disponível hoje É isso aí gente, fotografia sonora para vocês E nós estamos nos sentindo Bem E aí E aí Amém.